Conta-se que certa vez uma senhora lá da igreja, uma beata, procurou o padre desejando contar algo que havia acontecido com outra pessoa E o padre lá no meio dos seus afazeres, e aí chegou a dona Maria lá Padre, padre, eu quero te contar algo sobre a fulana Padre, o senhor vai ficar de boca aberta, prepara E aí o padre olhou para ela e disse, opa, espera lá, espera aí Você, antes de me contar, eu queria saber se você passou esta informação Pelo crivo das três peneiras, ou pelo filtro das três peneiras Mulher regalou os olhos, o que é isso, que três peneiras é essa, pelo amor de Deus E o padre falou assim, as três peneiras Se você não sabe, hoje você vai aprender Primeira peneira É a peneira da verdade Isso que você vai me contar Você tem certeza que é verdade? A mulher balançou a cabeça Certeza, 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 a gente nunca tem, né padre? Mas, está todo mundo comentando isso por aí E aí o padre, é, bom, vamos passar para a segunda peneira Isso que você veio me dizer É uma coisa boa? A segunda peneira é a peneira da bondade Isso que você veio me dizer é coisa boa? Ela disse, definitivamente não, padre, não é nada bom, viu? E aí o padre falou, é, filho, então vamos Vamos para a terceira e última peneira A última peneira é a peneira da utilidade Isso que você veio me contar Tem alguma utilidade para mim? Tem alguma utilidade para você? Ou tem alguma utilidade para a pessoa Da qual você veio me contar? O fato? E aí ela disse, não Utilidade, utilidade não tem, não Utilidade boa Então o padre balançou a cabeça e disse Então minha filha, guarda para vocês Que você veio me contar Porque se você não sabe se é verdade Se isso não é bom E se isso não tem utilidade Para que eu vou querer ouvir isso? Não, não precisa me contar É, daquele dia em diante A senhorinha pensava duas vezes Antes de contar alguma coisa para o padre Filhos e filhas É uma metáfora que nos desperta um pouquinho A nossa reflexão Sobre como nós usamos a palavra, o dom da palavra A comunicação Vivemos em tempos assim De tanta conversinha fiada De tanto disse-me-disse Em tempos de redes sociais Então é tanta Tanta gente falando Mas Qual é a qualidade Dessas falas Dessas informações Desses conteúdos Às vezes a gente precisa filtrar um pouco Às vezes a gente precisa Peneirar um pouco Porque olha Já dizia Um padre comunicador também O padre Fábio de Mello O nosso ouvido Não é lixo Que as pessoas Vêm e jogam o que elas querem O nosso ouvido Não é privada Para as pessoas virem E jogar todo tipo ali De sujeira De imundice E tem coisa Que não vai te fazer bem Então para que ouvir Para que dar ouvidos O grande problema É a tal da Curiosidade A gente é curioso O ser humano é curioso Justamente por uma conversinha Malandra Que geralmente Está Está diminuindo alguém Está expondo alguma situação Ridicularizando Ou Manchando A boa fama de alguém O bom nome A boa reputação Quantas vezes nós nos perdemos No meio de tudo isso No trabalho Nos círculos Dos colegas de trabalho Na família E às vezes Até dentro Das nossas comunidades O Papa Francisco Quantas vezes bateu Nessa Nesse ponto Né Das fofocas Das pessoas Fofoqueiras Da fofoca Na vida De comunidade Que destrói Que Separa as pessoas Que fere Porque Muitas vezes São palavras Que ferem Né Lembra aquela história Lá Da pessoa Que foi Confessar Que ela tinha Inventado uma fofoca De alguém De uma vizinha lá E o padre E o padre disse Então você Como penitência Vai Né Pegar uma galinha E vai Despenar ela todinha Né Vai Fazendo um caminho Até aqui a igreja E aí depois que a mulher Tinha cumprido A sua penitência O padre disse Agora você Vai de volta E recolhe Todas as penas Ela disse Impossível Por quê? Porque o vento Já levou Né padre? Pois é Assim a palavra Depois que ela sai Da nossa boca O vento Da maledicência Vai levando De boca em boca Depois por mais Que você queira reparar Por mais que você Queira consertar O estrago já foi feito Quantas pessoas Ah Olha o que aconteceu Olha que escândalo Depois se descobre Que não foi aquilo Que não foi nada daquilo Ou que não foi Como contaram Só que o prejuízo Na vida da pessoa Já está feito E geralmente As pessoas Nem para se desculpar Depois É Fica O dito pelo não dito E vamos Vamos tocando a vida Como isso é cruel Né? Assassinato de reputações Como Como isso é cruel Então vamos Então vamos A partir de nós Também Começar a usar Um pouquinho Essa sabedoria Né? Aqui está um pouquinho Também de uma filosofia Né? A filosofia estoica Né? Da gente saber Ouvir mais Falar menos E ponderar Refletir Sobre as nossas Próprias palavras Né? Nossas palavras Têm um grande poder De edificar De construir De gerar vida Mas também De destruir E causar muito mal Ao nosso redor Pense nisso Não Isso É Te Te Obrigado.